Fala galera, aqui é mais um vídeo do youtuber planta, Robson falando Bom galera, hoje eu vim aqui cortar minhas canas né E pra dar sair umas novas brotações aqui Eu tive que tirar, tirei uma, duas, três, quatro canas aqui né Então tem um aqui, duas, três, quatro Bom galera, na verdade, eu vim mostrar uma maneira nova aqui De fazer um manejo aqui das frutas tá Como assim manejo das frutas? O meu pé de mamão, ele começou a produzir Pode ver que vai até lá em cima, certo galera? E tem alguns mamões que não estão desenvolvendo né Como esse daqui ó Ele não está desenvolvendo, olha a diferença desse pra esse Olha Então, este mamão, nós temos que retirar ele do pé Não precisa ter dó, tá? Porque ele está roubando a energia dos outros, tá? E eu vou tirar ele Como vocês podem ver ó Tirei Está bem pequenininho ó Olha a diferença galera É muita diferença Então Vocês tem que fazer esse raleio também com as frutas Então quando você tiver um pé Que esteja as frutas com algumas pequenas, outras grandes Você tem que tirar as pequenas Para que o pé continue desenvolvendo Tá galera? Eu vou tirar mais um aqui ó Olha para você ver ó Olha a diferença desses aqui ó E esse aqui está pequenininho ó Então esse aqui também vai sair Olha aqui Não vai desenvolver Entendeu galera? Não desenvolve Não tem condições dele ficar no pé Ele vai tentar forçar O crescimento E as energias que tem que ser para o pé Não estão indo para ele Beleza galera? Isso aqui é mais uma dica aí Tá? De raleio de frutas Tá ok galera? Quem gostou Dá um like aí Quem não se inscreveu Se inscreva aí no canal Compartilha o vídeo Fica com Deus Um forte abraço Tchau